Estou cansado de ficar sozinho nesta solidez Agora estou aqui esperando alguém que me dê uma solução Estou à procura da mulher amada Já sei que ela me deixou abandonado Agora o meu coração vive a todos os lados Pois essa pancada me pegou de cheiro Só fica a marca pra gente guardar Eu pego o carro e saio pra rua para passear E volto pra casa para descansar Entro no quarto, dentro da cama, começo a chorar Aqui não dá Aqui não dá Para continuar A minha vida vai ter que mudar Afinal dá Afinal dá Para continuar Eu estou cansado de ficar sozinho nesta solidez Agora estou aqui esperando alguém que me dê uma solução Estou à procura da mulher amada Já sei que ela me deixou abandonado Agora o meu coração vive a todos os lados Pois essa pancada me pegou de cheiro Só fica a marca pra gente guardar Eu pego o carro e saio pra rua para passear E volto pra casa para descansar Entro no quarto, dentro da cama, começo a chorar Aqui não dá Aqui não dá Para continuar A minha vida vai ter que mudar Aqui não dá Aqui não dá Para continuar Eu pego o carro e saio pra rua para passear Eu pego o carro e saio pra rua para passear E volto pra casa para descansar Entro no quarto, dentro da cama, começo a chorar Aqui não dá Aqui não dá Para continuar A minha vida vai ter que mudar Aqui não dá Aqui não dá Para continuar Eu pego o carro e saio pra rua Eu pego o carro e saio pra rua para passear Eu pego o carro e saio pra rua para passear Eu pego o carro e saio pra rua para passear Eu pego o carro e saio pra rua para passear Eu pego o carro e saio pra rua para passear